A extrema-direita está se implodindo. O pastor Silas Malafaia comprou briga com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e agora está sugerindo outros nomes para concorrer à presidência no lugar dele. Vamos falar dessa crise aí agora no plantão do meteoro. Pois é, pois é. O nosso chat até falou aqui, ó. Prepara o traje radioativo, porque a gente vai falar de muita coisa por aqui. Deixa eu chamar a Sofia Labanca na tela, Sofia. Porque o sentimento, ao que parece internamente, é esse, né? O pessoal já se estranhando por ali, já pensando em presidência de 2026. É, bem por aí, é bem por aí. Foi uma entrevista que o Silas Malafaia, né, pastor da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, deu ao Paulo Capelli, lá do Metrópolis. Nessa entrevista, ele chega a criticar aí o Tarcísio de várias formas, especialmente por se apresentar como uma espécie de Bolsonaro moderado. Que, aliás, é justamente o que a imprensa está tentando fazer com ele, né? Que a imprensa e a mídia hegemônica aí está tentando emplacar o Tarcísio como um bolsonarista moderado. E é muito engraçado ver que, aparentemente, o Silas Malafaia acreditou e partiu para cima. Que loucura. A tal ponto de que ele começa a colocar outros nomes, dizendo, olha, Tarcísio, você está achando que você vai ser o candidato à presidência em 2026? Não fica se achando, não, porque tem outras pessoas que podem ir no seu lugar. Vamos lá dar uma olhada no Metrópolis, quem que... Então, ó, Malafaia ataca o Tarcísio. Desconfio que quer Bolsonaro inelegível. É a acusação que o Malafaia está fazendo ao Tarcísio. A gente pode descer um pouquinho e vai ver lá, ó. Aspas do Silas. Não tem só o Tarcísio. Tem o Tarcísio, tem o Ratinho Júnior, tem o Ronaldo Caiado, tem o Romeu Zema. Todos os governadores com excelente aprovação. Até maior que a dele. Ou seja, ele já está dizendo, ó, você fica aí nessa de ser bolsonarista moderado, a gente bota um bolsonarista de verdade no teu lugar. Está escolhendo o bar para o baile, é isso mesmo? Pois é, pois é. E eu acho engraçado que o Silas, ele quer o papel aí de ser o Kingmaker, né? Ele quer escolher quem vai ser o próximo presidente. E o pior é que o apoio dele pesa. Tem um bom público aí no qual o apoio do Silas realmente pesa. Ele se colocou nessa posição muito forte agora, né? Ele tomou essa para ele. Após o Bolsonaro inelegível, ele falou, não, eu vou, então, liderar esse movimento. E, enfim, o cara já tem muita influência, de fato, por ser pastor e tudo mais, né? Perigoso. Pois é, e o pessoal fala muito da tal da teologia do domínio, né? Na qual o líder se vê como Davi, né? Como o rei Davi. O Malafaia se vê como o Samuel, né? Que foi o cara que colocou a coroa na cabeça do Davi. Então, enfim, desculpa, a gente tá falando em pastor e eu não consegui me segurar e tive que fazer uma comparação bíblica. Vamos lá. A gente vê também nessa entrevista, uma entrevista bem longa para quem quiser lá dar uma lida. Ele vai criticar algumas aproximações que o Tarcísio está fazendo com uma direita mais moderada, né? Então, ele vai criticar a forma com que o Tarcísio está dialogando bastante com o Haddad, ministro da Fazenda, do Lula. Sendo que o Tarcísio está tendo que negociar com o Haddad a dívida que o Estado de São Paulo tem com a União. Então, assim, eu não sei, eu acho que é meio óbvio e meio que faz parte da política você ser bonzinho com o cara com quem você está renegociando a sua dívida, sabe? Mas, enfim, ou o Malafaia, acho que não. Dane-se, não tinha que estar conversando com o Haddad. Também criticou o Tarcísio por ter ido com um jantar com o Hulk, dizendo que o Hulk é inimigo e amigo dele não conversa com o inimigo. E também conversas do Tarcísio com o Xandão. Daí a gente pode pegar umas aspas dessa parte da fala aí do Silas também, ó. Fica de papinho com o Alexandre de Moraes. Aceita a indicação dele, daí só pra esclarecer, né, que nos bastidores disse que o Tarcísio consultou o Xandão pra escolher o chefe do Ministério Público de São Paulo. Aceita a indicação dele, mas até o momento não demonstrou atuar para que Bolsonaro possa disputar a eleição. Parece que ele quer se colocar como candidato do STF. Cara, você vê o nível da questão aí? Ele está, o Malafaia, ainda está batendo na ideia de que o Bolsonaro pode ter a sua inelegibilidade revertida e que os bolsonaristas não deviam estar tentando se cacifar para ser os candidatos à presidência em 2026. Eles tinham que estar lutando para que Bolsonaro seja o candidato em 2026. E vê o fato do Tarcísio não estar fazendo esse papel como uma aproximação dele do STF e é pra ser ele o candidato do STF. Eu fico vendo isso, nossa, critica ele por se aproximar do Haddad, critica ele por se aproximar do Hulk, por se aproximar do Xandão. Não querendo jogar mais gasolina nesse incêndio aí. Mas lembram do papinho do Tarcísio com o Lula? Vamos ver isso. O Tarcísio trabalhou no DELIT, trabalhou fazendo um gato do Tupari em Manaus, quando eu era presidente. Eu gostei. Ouviram o que ele falou? Volta para o PT, Tarcísio. Eu encontrei com o Tarcísio em Cuari, no meio da Amazônia, trabalhando... A carinha dele. No gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff. Depois eu extraiei, vendo ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência é moção dele. E depois ele ganhou de nós as eleições. O que é que eu vou lamentar? O que é que eu vou lamentar? Ai, eu tenho que poder não parar, só que eu só digo uma coisa, gente. Façam esse vídeo de chegar no Malafaia, por favor. Só para a gente ver um negocinho aí, só. Só para ver a reação. Só para ver a reação. E quando fizerem chegar no Malafaia, gravem o react. Agora, é muita inocência, realmente, ou não, né? Achar que o Tarcísio vai trabalhar para livrar o Bolsonaro de uma inegibilidade. Inegibilidade, porque, primeiro, nem tem poder, nem tem influência para isso, convenhamos. Exato. E, segundo... E, olha, eu vou dizer uma coisa. Pode falar. Eu não me surpreenderia se fosse revertida em inegibilidade. Eu só não acho que seja o Tarcísio a pessoa que vai conseguir isso. Exatamente. Até porque, sim, o Tarcísio tem um interesse em concorrer a uma potencial presidência. É óbvio. Isso é um jogo político, né? E aí, essa aproximação do... E ele cita todos aqueles outros nomes, mas pode ter certeza que todos aqueles outros nomes também têm interesse. Tem, claro. E, até o momento, nenhum deles tem a força que o Tarcísio... É bem verdade que o Tarcísio não conseguiu ainda embarcar todos os interesses bolsonaristas em relação a pesquisas de intenção de voto. Mas, desses, é o que mais teria hoje uma possibilidade de brigar, né? Os outros ali, esquece. Até o momento, Renato Caiado, Zema mesmo, Ratinho Júnior. Ratinho Júnior. Na verdade, até a Michele Bolsonaro tem mais chances do que qualquer um deles. Só que daí, olha só que interessante, no nome da Michele ele não tocou, né? Né? Cara, é uma rinha ali, é uma briga de foice internamente, né? Aliás, de foice, não de arma, porque eles gostam tanto de arma, né? Vamos colocar assim, então. Sofia, tem mais algum ponto que você queira trazer em relação a essa briga interna aí, essa implosão? Não, não. Podemos encerrar por aqui para o Clube do Fim. Só observamos, então, e a gente fica ali no cantinho só incentivando assim. Vai, vai, vai lá, vai lá. Olha, ele tá com o Lula. Vai lá você agora. Brigue, desgraçados, brigue, hein? Clube do Fim para você. Clube do Fim. Clube do Fim é o nosso grupo de membros, em que você pode se tornar membro aqui do Meteoro e ter acesso a conteúdos exclusivos e antecipados. Os cortes da live vai primeiro para a galera que é membro, tá? Depois chega para o público em geral. Além disso, a gente faz uma curadoria de conteúdo única para quem é do grupo do Clube do Fim. Alguns desses conteúdos são interessantes, outros são curiosos, outros são fofinhos. A gente já viu em um outro corte uma lagartixa lambendo uma manga. E pior que foi fofinho, porque a Sofia tem essa habilidade. Eu trouxe para vocês aqui... Sofia, você tem irmãos e irmãs? Tenho, tenho uma irmã que é um pouquinho mais nova que eu, só um ano e meio mais nova que eu. E tenho um irmãozinho do segundo casamento do meu pai, que é criança, tá? Com 10 aninhos. Sempre tem uma briga ali entre os irmãos para ver quem gosta mais de quem. Nesse vídeo aqui, que eu vou compartilhar com vocês, é uma disputa para ver quem o caçula da família gosta mais entre as irmãs. E aí eles... Deixa ele escolher. Vamos ver quem que ele escolheu. Olha só, só solta o neném. Quem vai? Foi na menininha de laranja pela primeira vez. Beleza, ok. Será que foi aleatório? Não sei, trocaram de posição. Vamos ver. Foi na mesma. Vamos trocar de novo de posição. Vamos ver o que vai acontecer. Agora foi para o meio. Vamos ver se foi só aleatoriedade. Ih, acho que ele tem uma preferida aí. Então vamos tirar ela, só as outras duas, para ver quem que ele prefere entre as outras duas. Vamos ver quem que ele prefere. Acho que nenhuma das duas. Ele tem a sua preferida. Não tem jeito, Sofia. Tadinha das menininhas. Elas ficam boladas ali. Elas ficam boladas. Tipo, pô... O que é que é? Olha lá. Não veio. Fofo demais, fofo demais. Irmãos, primos. Coisa fofa. Sofia, obrigado pela participação, viu? Imagina, eu que agradeço. Quer ver mais vídeos fofinhos, curiosos, interessantes? Clube do Fim. Está aí que o R-Code está na tela. Pega o seu celular, escaneia o R-Code. Aparece vários vídeos do Meteoro. É só aparecer por lá. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.